Música Música Montanha, é só montanha Música Cara, ele fez isso Tá meio que me queira Música Música Eu acho que não podia jogar para a cidade Ataque Raine matou Caged Trigger Minha câmera Desc Gastro NgH Caged Trigger Em sister Ok, ok Estona Não, voilà Não, não estou fazendo E aí